Somente é você que entende tudo o que faço Meu mundo é tão frio, amor, sem seu abraço Não dá pra tirar mais você do pensamento Se fijo a minha cabeça, vira um tormento Brinquedo meu, liga pra mim, brinquedo meu Não quero ficar sem você Liga pra mim, brinquedo meu Brinquedo meu, liga pra mim, brinquedo meu Não quero ficar sem você Liga pra mim, brinquedo meu Saio pelas noites sozinho, busco seus passos Tentando encontrar seu carinho em outros braços A lembrança que vem de você já é normal Você é a primeira paixão É tão real Brinquedo meu, liga pra mim, brinquedo meu Não quero ficar sem você Brinquedo meu, liga pra mim, brinquedo meu Brinquedo meu, liga pra mim, brinquedo meu Não quero ficar sem você Liga pra mim, brinquedo meu Brinquedo meu, liga pra mim, brinquedo meu Brinquedo meu Eu sempre fui um cantador Nunca sofri de solidão Atravessava as madrugadas Não tinha mulher amada Vivia de ilusão Até que um dia essa mulher Olhou em minha direção Tinha feito isso no olhar E esse fogo a me queimar Incendiou meu coração Saio nas madrugadas Não ligo pra nada Bebo até o fim Paro em qualquer boteco Eixo meu caneco E essa danada quer ver o meu fim Meu cachorro me chamou de louco E eu acho pouco de viver assim Um homem quando se apaixona Não liga pra nada Se ela der risada Bem feito pra mim Até que um dia essa mulher Olhou em minha direção Olhou em minha direção Tinha feito isso no olhar E esse fogo a me queimar Incendiou meu coração Saio nas madrugadas Não ligo pra nada Bebo até o fim Paro em minha direção Paro em qualquer boteco Eixo meu caneco E essa danada Quer ver o meu fim Meu cachorro me chamou de louco E eu acho pouco de viver assim Um homem quando se apaixonado Um homem quando se apaixonado Não liga pra nada Se ela der risada Bem feito pra mim Um homem quando se apaixonado Não liga pra nada Se ela der risada Bem feito pra mim